Bom dia meus amigos e minhas amigas do canal, tudo bem? Peço que Deus abençoe a cada um de vocês, meus amigos Eu tô aqui mais uma vez, né, só pra tá mandando um bom dia a cada um de vocês aí, nossos inscritos do canal e desejar um ótimo dia e tudo de bom aí na vida de cada um de vocês, meus amigos e pedir mais uma vez aí, cada um de vocês aí que não são inscritos, né, no nosso canal que vocês possam tá se inscrevendo dando uma olhadinha no conteúdo da gente aí, tá bom? E em breve a gente vai tá fazendo mais um frito aí pra tá mostrando pra cada um de vocês, tá bom, meus amigos? E eu queria pedir aí a cada um de vocês aí que não são inscritos do canal que vocês possam tá se inscrevendo e dando uma olhadinha aí no conteúdo da gente, tá bom, meus amigos? E deixando um joinha aí pra tá ajudando o canal da gente aí a tá crescendo mais um pouco, tá bom? Pra que a gente possa tá conseguindo os melhores conteúdos aí pra tá levando a cada um de vocês, meus amigos Aí eu tô aqui, meus amigos, ó como é que tá o solzinho hoje aí, ó Aqui no Goiás aí, ó O solzinho tá bem começando a esquentar já, né Olha aí, meus amigos O solzinho tá bom aqui, né Aí tá o Bob aqui também Brincando, né, com a Sofia Né, Bob, feioso? Bob, feioso Aí, meus amigos Ó o ciumento aí, ó O Bob, a Sofia Aí, meus amigos, ó A gente aqui é ciumento Aí eu tô aqui, meus amigos, ó A minha princesinha tá dormindo ainda, né Porque aqui no Goiás aqui tá muito frio, né Aí ela tá dormindo ainda Mas e quando ela acordar que Aí já é na hora de Tá fazendo o frito aí pra tá mostrando pra cada um de vocês, né, meus amigos Aí ela vai tá mandando um abraço aí pra cada um de vocês Aí do nosso canal E A gente vai tá fazendo o frito aí pra tá mostrando pra cada um de vocês, tá bom, meus amigos? E como eu falei também, como eu Eu tinha prometido a cada um de vocês, né Eu vou dar um jeito aí também de Tá organizando aí pra tá indo numa pescaria, né, meus amigos? Pra tá fazendo mais um frito aí Pra tá mostrando pra cada um de vocês, viu? E é isso aí, meus amigos Eu queria É Pedir aí cada um de vocês aí que não são inscritos do canal Que Vocês possam tá se inscrevendo E Dando uma olhadinha no conteúdo da gente, tá bom? E Deixando o joinha, né E compartilhando Para que outras pessoas possam tá vendo também O conteúdo da gente Pra ver se o canal da gente possa tá crescendo, tá bom, meus amigos? Aí tem umas plantinhas aqui também, ó Olha, meus amigos As plantinhas nossas aí, ó Deixa eu mostrar a cada um de vocês aí, ó, meus amigos Olha aí, meus amigos As plantinhas bonitas Aí Aqui tá a Laurinha aqui também Aí, meus amigos Olha aí, meus amigos, a Laurinha Esse aqui é o xodói de Gabriele, meus amigos A Laurinha, né? Aí tem outras plantinhas aqui também, ó Aí aí que tá Tá a bicicletinha, o transporte, né? Pra mim tá indo pros rios Fazendo as pescarias E ali tá a tarrafinha, né? Deixa eu mostrar ali a cada um de vocês ali, ó A tarrafa, né, meus amigos? Que a gente tá pegando os As piabinhas lá Os peixinhos pra gente tá fazendo frito, né? Aí aqui em cima aqui, meus amigos Não sei se dá pra ver direitinho, ó Bem ali, ó Aí tem uns Tem um pezinho de mexerica, né? Tem umas mexericas bem grandinhas ali, ó Olha lá pra vocês verem, meus amigos Aí ali eu vou Eu vou mostrar a tarrafa ali A cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Aqui a tarrafa de Tá indo pro rio, né? Fazendo as pescariasinhas aqui A tarrafa aqui, ó Olha aí, meus amigos A tarrafa Aí tem uns anzolzinhos ali também A gente tá Tá indo lá, né? Fazendo a pescariasinha, né? É porque Eu tenho que Ver um horário aí no fim de semana, né? Pra mim sair cedinho, né? Porque como eu Eu falei a cada um de vocês, né? Meus amigos O rio daqui, ele é bem longe, né? Aí como a gente não tem carro Eu queria Assim, tirar um dia assim pra Pra contratar um táxi, né? Que aí leva eu Levo a minha esposa, né? E Gabriela A gente passa o dia todinho lá E Já faz um frito Já leva alguma coisa pra comer Porque É longe, né? Aí a gente já Já aproveita e já passa o dia todo, né? Já Diverte um pouco lá também, né? E faz um vídeo bacana Pra tá mostrando a cada um de vocês Aí não vai faltar essa oportunidade não Tá bom, meus amigos? E é isso aí Eu peço a cada um de vocês E mais uma vez Que vocês Não abandonam a gente, pessoal É Continue com a gente aí, tá bom? Que com fé em Deus O canal da gente vai tá crescendo também E vai ter muitas coisas boas aí pra Pra gente tá mostrando a cada um de vocês, meus amigos Então não desista da gente, viu? Fique com a gente aí até o final Porque com fé em Deus vai dar tudo certo Que a gente não pode desistir, né? Do sonho da gente Então eu acredito que com cada um de vocês A gente somos mais fortes, né? Meus amigos Então é isso aí, meus amigos É Esse é o videozinho de hoje, né? Só pra Tá mandando um abraço Pra cada um de vocês aí Nossos amigos E nossas amigas do canal, tá bom? E pedir mais uma vez aí Que Deus abençoe E ilumina cada um de vocês Tá bom, meus amigos? E esse é o nosso canal, né? Não é o meu canal Esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras E pra ficar melhor Só falta você Tá bom, meus amigos? Fui Tchau Tchau